Ronaldo Calda, sorriso lindo, vamos cantar pros apaixonados Ô, Sondro Coelho, bora lá, mano velho Erros é o que diariamente cometemos Alguns erram pra muitos e outros menos Errar faz parte, pois somos humanos É sempre assim, eu sei Que você se entregou, mas eu também Nessa loucura doce eu encontrei O melhor dos sabores que provém Por inconsequência, eu errei Fui sair com os amigos, bebi toda noite e em nada pensei Por inconsequência, eu saí Desculpe amor, eu não queria, mas eu te traí Errei Mas não posso pagar pelo erro pro resto da vida Oh meu Deus, diz aí como faço pra achar a saída Não mereço tanto assim, ela só foge de mim Errei Mas não posso pagar pelo erro pro resto da vida Oh meu Deus, diz aí como faço pra achar a saída Ela me crucificou Que atire a primeira pedra Quem nunca errou Por inconsequência, eu errei Fui sair com os amigos, bebi toda noite e em nada pensei Por inconsequência, por inconsequência, eu saí Desculpe amor, eu não queria, mas eu te traí Errei Mas não posso pagar pelo erro pro resto da vida Oh meu Deus, diz aí como faço pra achar a saída Não mereço tanto assim, ela só foge de mim Mas não posso pagar pelo erro pro resto da vida Oh meu Deus, diz aí como faço pra achar a saída Ela me crucificou Que atire a primeira pedra Quem nunca errou Quem nunca errou Não mereço tanto assim, ela só foge de mim O que é isso?